Música Tribunal admite candidatos no Resinem, onde concorre a eleição presidencial. Tribunal Mons, foi tempo que loram ida para o candidato Luiz Alves Tillmann, e a completa documento. E na segunda semana, o Tribunal Recurso anunciou o resultado de seleção documento de candidatura a Presidente da República, que é o requisito de competição presidencial no período Rio-Roron-Ressin-Rua, Rio-Roron-Ressin-Hitou. Mas é a seleção documento de Tribunal Recurso, que é o documento candidato Luiz Alves Tillmann, que é o requisito de seleção de critérios do Tribunal Recurso, que é a lista de proponentes do município mínimo atuída, mas é o candidato de proponentes do município de Viqueque, que é o requisito de seleção de tributo do município mínimo atuída, mas é o requisito do Tribunal Recurso, que é o eleitor Rio-Roron-Ressin-Hitou. E o Tribunal Recurso foi o prasso do município de Viqueque, que é a completa lista proponentes do município de Viqueque, que é o requisito de seleção de tributo do município mínimo atuída, que é o candidato de competição presidencial. O processo de tribunal de curso, detecta que a presidência candidata do município de Viqueque, detecta irregularidades do município de Viqueque, que é o que acontece durante a verificação do documento, nem irregularidades do município de Viqueque, por exemplo, falta número de proponentes, que é o município de Viqueque, e falta documento autenticado, e falta cartão eleitoral, super interessante e aí, que é o requisito do município de Viqueque! Inicialmente eu estou em ali. Onde é que eu vou trocar recursos, halo convite, vou trazer o candidato de Viqueque, a emitir o tratamento de Viqueque, não sei o que falta, a vire o documento de BRT, Então, hoje, decidimos sair de ser a foto mais completo, só que, entre ser a gente, a ideia é a minha completa dos meus documentos, mas a prensa e a criféria. E ainda não há candidato número 12, senador Luís Tihon. Não há prensa e criféria. Mesmo que não tenha proponentes, não gostaria de ir com lima. Mas, na prensa, a criféria não tem que atacar o município. Mas, no mínimo, tem que ser sem proponentes. Inicialmente, nós é o município. Depois, para estar, nós conseguimos completar o município. Mas, todos nós conseguimos completar o município. Máquas, o município de Viqueque, Manufa, ou de Quisar. Também, o município de todos os municípios, o município de todos os municípios. Então, nós conseguimos fazer o município. Dadaune, candidato presidencia república, na insano resinen, McAdmitido. Podicom PT. Elisão presidencial, Almeda dos Santos, Jame dos Santos, Jemen. Jame dos Santos,